Não basta sonhar, tem que querer também, querer muito. Isso daí, essa frase que eu falei, pode resumir muito bem o Paulo, o nosso karateka. Lembra que ele vendeu rifa para ir para o campeonato mundial na Itália? Pois bem, ele conseguiu ir e ainda voltou com muitas medalhas, gente. Quatro medalhas de ouro, uma de bronze. Puxa vida, um orgulho para a nossa cidade. Paulo, você insistiu, insistiu, você nunca desistiu e elas estão aí, né? No seu peito. Isso, Carol. Não pode desistir, né? Eu sempre tive esse sonho, desde quando eu comecei, vendo outros amigos da academia realizando esse sonho, estar disputando esse campeonato e eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei assim, um dia eu vou chegar lá. E esse dia, graças a Deus, chegou. Eu fui lá e consegui trazer o resultado. Foram quatro medalhas de ouro, uma de bronze. Como que foram as competições? Você achou super difícil? Ai, de repente você achou fácil? Como que foi lá? Bom, a competição é nível mundial, né? É um campeonato mundial, vários países, mais de 4 mil atletas tinha nessa competição. Nenhuma competição é difícil. Eu levo sempre comigo que, assim, toda luta que eu faço é sempre uma final. Eu não posso menosprezar um atleta, não posso colocar ele também lá em cima, porque eu sei da minha capacidade e eu conheço principalmente a minha vontade de chegar lá e ganhar. Mas, assim, cada competição tem o seu momento. Essa competição foi um momento histórico, maravilhoso, não tem... é indescritível. Não tem como eu comparar essa competição com qualquer uma outra. São lutas muito difíceis, atletas com técnicas diferentes, jeitos de lutar diferente do que a gente luta. Então, tem que ser um momento rápido ali de você conhecer o atleta, jogar a sua técnica em cima dele e construir a luta. O campeonato é muito forte, igual eu falei. Não tem como eu descrever ele se é fácil ou difícil. Porque eu, particularmente, levo todas as lutas, independente de um treino até uma competição, todas elas difíceis, porque eu não posso menosprezar o meu adversário ou qualquer outro atleta. Porque, da mesma forma que eu treino, ele também treina e cada um tem o seu momento. Bom, nessa competição aconteceram várias coisas, além das medalhas. Você subiu de categoria também e já tem índice para o próximo mundial, que talvez seja na França. E aí, como você esperava isso? Como que você vai encarar isso? Porque agora a categoria para cima vai ficar mais pesado. É, isso é verdade. Eu precisei subir uma categoria, né? Pelo motivo da delegação, do dirigente técnico, me subir de categoria. Graças a Deus deu tudo certo. É uma categoria que também não está muito longe do meu peso. Eu consegui me adaptar muito fácil. E é isso aí. Agora tem o próximo, provável que seja na França. E eu já estou classificado a partir desse título que eu tive. E a partir do título que eu tive desse ano do Campeonato Brasileiro, eu já estou classificado. E vamos lá, a mesma coisa. O pezinho no chão, o treinamento. E cada luta é uma final que eu vou conseguir chegar lá pela segunda vez, se Deus quiser. Paulo, você é um exemplo a ser seguido, principalmente pela garotada e os adolescentes. Que conselho que você quer dar, você daria para os adolescentes hoje em dia? Ou até mesmo para algum jovem que esteja iniciando em algum esporte, independente, seja karatê ou outra modalidade. Que conselho que você daria? Porque você tem moral para dar conselho. Vai, vai. Bom, Carol, eu agradeço. Muito obrigado pelo futuro que vocês estão me proporcionando e pelo pessoal também. E assim, eu me enxergo sim, não é me gabando, pelo amor de Deus, mas eu me enxergo sim como um espelho. Porque eu tenho um espelho e tive um espelho dentro do karatê. Então, com esse título, com essas conquistas que a gente vem tendo, que eu não tenho essa conquista sozinho. Eu sim, estou sendo um espelho para toda garotada, o pessoal que quer entrar no karatê, tudo certinho. E o pessoal que já treina e está querendo subir, o conselho que eu dou é não desistir. Porque eu nunca desisti. Mesmo nas horas fracas, nas horas difíceis, eu nunca desisti. Então, o conselho que eu dou é não desista e treina. O segredo é esse, não desistir e treinar. Manter o pezinho no chão, escutar o nosso professor, escutar o professor que você tem. Não desiste que tudo dá certo. Paulo, parabéns e que venham muitas outras medalhas de ouro. Se Deus quiser, Carol. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. A mídia matonense me ajudou muito nessa busca, nessa ação que eu fiz para chegar a ter esse campeonato. Eu só tenho a agradecer. Eu estou feliz demais. Eu tenho a agradecer a vocês e a todo o pessoal que me ajudou. Direto ou indiretamente. E se Deus quiser, eu vou estar trazendo muita alegria para Matão ainda. Se Deus quiser, nós também estamos muito felizes com a sua conquista, graças a Deus. E está aí, gente, o exemplo a ser seguido. Um orgulho para Matão que mostra que o esporte não tem fronteiras. Você pode ir para qualquer lugar do mundo praticando o seu esporte preferido. Tendo a sua glória merecida depois de muito suor. Então, está aí, gente. Paulo, um garoto realmente de ouro para Matão. É muito bom. Obrigado.